Em Governador Valadares, um homem foi morto a tiros na noite deste domingo no bairro de Santa Helena. A vítima de 41 anos foi encontrada, já sem vida, na rua Juiz de Fora. O Roberto Tomás está chegando com os detalhes dessa ocorrência do bairro de Santa Helena, que é ali perto da nossa área, né Tomás? Boa tarde pra você, uma excelente semana pra gente. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Uma excelente semana pra você também, Nico. Infelizmente, né, a nossa quebrada, o nosso lugar. De onde a gente vem, a gente guarda tanto respeito, né, por toda a região. Mas, infelizmente, foi um assassinato que aconteceu na noite de ontem, onde o Maurício Gonçalves, de 41 anos, foi assassinado no momento em que ele vendia materiais recicláveis para uma pessoa lá na rua Juiz de Fora, no bairro de Santa Helena. Segundo informações, duas pessoas se aproximaram a pé e um deles, portando uma arma de fogo, distribuiu vários tiros nesta vítima. E, segundo informações, um tiro também atingiu a pessoa que estava atendendo o comerciante de materiais recicláveis, que estava comprando, na verdade, né, o material do Maurício. E ele levou um tiro, um disparo de arma de fogo nas nádegas e foi atendido lá no hospital municipal. Já o Maurício morreu no local, Nico. A equipe do SAMU esteve lá na rua Juiz de Fora e lá fez os trabalhos de paraxe, não tentando, né, constatando que o rapaz já estava em óbito, foi acionado a perícia para poder fazer o trabalho também de recolhimento de provas e também fazer a remoção, liberar, né, o corpo para o IML. Segundo informações, a polícia fez algumas rondas na região e ainda não tem nem a motivação e nem mesmo quem poderia ter tirado a vida desse homem de 41 anos. Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação, né? Daqui a pouquinho você está de volta. Nosso Deus do céu. Obrigado, Tomás.